Fala rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no seu canal do Flamengo, o canal FlaZoeiro. Meu amigo, se você ainda não é inscrito, não perde tempo, é esse botãozinho vermelho aqui embaixo. Se inscreve, aciona o sininho da notificação pra não ficar por fora de nada do que acontece no rubro negro mais querido do Brasil. E já deixa aquele like porque o teu like apoia demais o trabalho e o crescimento do nosso canal. Eu começo esse vídeo com uma novidade. O canal FlaZoeiro, a partir do sábado agora, semifinal da Taça Guanabara, da primeira fase do Campeonato Carioca, nós vamos começar a transmitir os jogos. É isso mesmo, galera. Vamos começar a transmitir os jogos. Guilherme, como que eu faço pra assistir o jogo? É muito fácil, é muito simples. É só você colar na nossa live de pré-jogo, que começa sempre duas horas, uma hora e meia antes do jogo. No caso, o jogo é seis e meia, a nossa live deve começar ali cinco horas ou dez pras cinco. E lá nós vamos orientar você como você vai fazer pra assistir o jogo. Independente do jogo que seja, o canal FlaZoeiro vai começar agora também com transmissão de jogos. Beleza? É a primeira novidade aí, a primeira notícia muito boa. Por isso é importante você se inscrever e acionar o sininho da notificação. Vamos às notícias de hoje e começar falando aí de jovem promessa da base, Renier Jesus. Uma revelação, um garoto aí que hoje, completou agora em dezembro, 17 anos, ainda é muito novo. Mas os jornais espanhóis já tem Renier aí como o novo Kaká. Um novo aí, meio campo, ele joga aí muito no estilo do Kaká mesmo ali, dominando o meio campo. Destaque nas categorias de base, destaque no sub-16 aí do Flamengo. Ainda no sub-16, ele foi eleito o melhor sub-16 do mundo. Garoto realmente diferenciado. Ele tem a multa hoje aí, estimada em 293 milhões de reais. É a maior multa aí hoje do Flamengo, das categorias de base. E segundo a ESPN, jornais espanhóis já dizem que o Real Madrid tem interesse em fazer uma proposta pelo atleta, algo que gira em torno aí de 160 milhões. Falando de base, eu liguei imediatamente para o meu amigo Max Papinha do canal Domínio Rubro Negro. Max que é um cara muito inteirado na base. Ele conhece esses meninos todos. Fala com essa rapaziada toda aí. Conhece todo mundo, Max Papinha. Eu falei, Max, e aí? Isso é verdade? Ele disse que a fonte dele é muito segura. E realmente é muito segura. Eu não vou revelar a fonte aqui por questão de ética. Disse que sim, existe o interesse do Real Madrid. Porém, por ser muito jovem, ele só pode sair depois dos 18 anos. Então, nada de saída de Reni agora. Ele só pode sair depois dos 18 anos. Mudando de assunto aqui, vamos falar de Ronaldo. Ronaldo que tem aí, galera, um embrólio com o Santos. Vai para o Santos, não vai para o Santos. Mas olha, eu vou falar com vocês aqui. O jogo de ontem aí me fez ter uma pulga atrás da orelha. Por que, Guilherme? Te fez ter uma pulga atrás da orelha? Eu não vejo no técnico Abel Braga interesse em mandar o Ronaldo para o Santos. Parece que o Abel, sei lá, gostou muito do menino, sabe? Parece que o Abel gosta do Ronaldo. Você vê que em outra entrevista coletiva ele falou Poxa, eu tinha o Ronaldo, que agora foi para o Santos. E ontem, ele na entrevista coletiva disse que o Ronaldo voltou e eu quis colocar ele como um presente. Então a gente não sabe se é um presente, porque, segundo informações, o Santos voltou a negociar com o Ronaldo. Então, eu não sei se é um presente de despedida ou se é um presente de boas-vindas. Eu queria saber de vocês aí, agora eu pego essa bola e jogo para a galera. Eu queria saber de vocês, se vocês fossem aí o presidente do Flamengo, o vice-presidente de futebol, o que vocês fariam? Vocês emprestariam o Ronaldo ou vocês segurariam o Ronaldo e emprestariam outro jogador para o Santos? Se você emprestaria outro jogador para o Santos, eu queria também que você colocasse nos comentários. Lembrando que a gente tem muitos jogadores aí que estão subindo da base agora, por exemplo, o Hugo Moura, é garoto novo, a gente joga na mesma posição, inclusive, que o Ronaldo, tem o próprio Jean Lucas, que infelizmente não vem vindo muito bem, a gente também tem o Vitor Gabriel, tem o Lucas Silva, jogadores aí que subiram da base, que eu acho até legal que se fosse emprestado para outra equipe, aonde tivesse mais espaço para poder jogar e desenvolver melhor o seu futebol. Vamos falar agora sobre patrocinadores, é isso mesmo, galera. A Adidas vai aumentar o valor pago ao Flamengo. A notícia aqui do lance esporte diz que a Adidas tem um contrato com o Flamengo por 10 anos, o contrato se iniciou dia 1º de maio de 2013 e vai até 1º de maio de 2023. Inicialmente, o valor pago era de R$ 12,5 milhões. Agora, galera, o valor pago vai ser de R$ 38 milhões. É isso mesmo, R$ 38 milhões será aí o valor pago ao Flamengo. Acontece que, sem contar as premiações, se o Flamengo for campeão, se o Flamengo for campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, vem muitos prêmios aí que a Adidas paga o Flamengo. Obviamente, o Flamengo hoje no Brasil é a galinha de ovos de ouro da Adidas. Galera, o Flamengo, sem dúvida, é a galinha de ovos de ouro. Galinha de ovos de ouro da Adidas. Não tem clube no Brasil. Aqui, eu acho que até me arrisco a dizer. Eu acho que não tem clube no mundo que vende tanta camisa como o Flamengo. Nem o Real Madrid, esses times da Europa aí que são patrocinados pela Adidas. Eu acho que nem esses clubes vendem tanta camisa como o Flamengo. Semana passada, a Adidas lançou uma bermuda de verão. só lançou mil unidades. Gente, uma bermuda. Eles estavam vendendo a R$229,00. Eu acho que em duas horas vendeu tudo. Gente, em duas horas vendeu tudo. Uma bermuda. Uma bermuda. Bermuda. Só tinha ali o símbolo do Flamengo e a etiqueta da Adidas do outro lado. Eu já vi a bermuda com algumas pessoas e particularmente eu não achei nada diferente das outras bermudas. A única coisa que tinha ali que era bem legal era o símbolo do Flamengo. Cara, e a Adidas tem aí com certeza o Flamengo como a galinha dos ovos de ouro. Falando agora sobre o Consórcio Multimarcas que estreou ontem aí nas costas do Flamengo. E o dono, galera, da Consórcio Multimarcas saiu até no Gaviã News essa curiosidade. O dono da empresa ele torce para o Atlético Mineiro. Isso aí mostra que o Flamengo realmente é um time muito forte que até torcedores de outros times querem investir aqui no mais querido do Brasil. Falando agora sobre o Fla-Flu teve dada definida, né? O Flamengo e o Fluminense aí. O jogo vai ser nesse sábado vai ser no Maracanã e está marcado a princípio para seis e meia da noite. Galera, vamos falar um pouco aí esse jogo de sábado. O jogo decisivo é um jogo único. O Flamengo tem a vantagem do empate porque foi o time que foi o time que fechou a tabela em primeiro lugar. Vai levar a vantagem do empate. Eu não sei se o Ganso vai estrear amanhã na Copa do Brasil ou se o Ganso vai estrear no sábado e a torcida do Fluminense está muito empolgada e achando que o Ganso vai fazer alguma coisa contra o Flamengo. Eu acho um pouco difícil. Eu acho que o Cueja vai, o menino Cuei vai colocar o Ganso aí no bolso muito fácil. Torno a lembrar vocês que nós iremos passar a partir de sábado já transmitir jogos para vocês. Por isso é importante você se inscrever no canal, acionar o sininho porque a gente sempre vai informar aqui no nosso canal como vamos fazer para transmitir os jogos para vocês. Falar mais um pouco aí sobre o jogo de ontem. O Flamengo teve renda aí superior a um milhão de reais. Mais de 49 mil pessoas no Maracanã. E segundo eu ouvi na Rádio Globo eu ainda não apurei e não sei ainda se é verdade. O Flamengo só teve um lucro de 16 mil reais. Cara, é um absurdo. Na moral, é um absurdo. Você arrecada mais de um milhão de reais paga uma fortuna para o Maracanã paga uma fortuna para a Fergie e daí você embolsa apenas 16 mil reais. Cara, é triste. É o Flamengo aí infelizmente pagando pagando na minha opinião para jogar futebol. Até eu estava assistindo o canal do meu amigo Rafael o Rafa Flamengo ele está fazendo uma campanha aí e eu vou entrar nessa campanha para o Flamengo construir um estádio urgentemente para o Flamengo tomar uma atitude referente a estádio urgentemente. Gente, é urgente. É urgente. a gente está perdendo uma quantidade enorme de dinheiro. Dinheiro que poderia ser investido em contratação dinheiro que poderia ser investido em melhoria para os garotos da base dinheiro que poderia ser investido em N coisas e não estão sendo porque o Flamengo está perdendo dinheiro jogando dinheiro fora na minha opinião com o consórcio Maracanã. Só faz enriquecer o consórcio e só faz empobrecer o Flamengo. Ainda bem que a diretoria encabeçada pelo presidente Rodolfo Landim tem segurado a onda tem colocado ingresso barato e a torcida tem feito a parte dela. No ruim, no ruim nós não estamos ficando no prejuízo. Imagina o Fluminense que tem jogos aí no Maracanã com 5 mil pessoas com 4 mil pessoas imagine como é que não está a cabeça do presidente do Fluminense que eu acredito que deve pagar um aluguel também altíssimo no Maracanã. O Flamengo tem que tomar tendência tem que correr atrás e construir o seu estádio próprio urgentemente. É uma questão já de urgência o Flamengo ter o seu estádio próprio e eu também estou apoiando a campanha estádio próprio já. Beleza, rapaziada? Por hoje foi isso. Quem não é inscrito no canal já se inscreve. Quem já é inscrito aperta o botão do like. Seu like apoia demais o trabalho e o crescimento do canal. Tamo junto. Valeu. É nóis.